Ontem à noite, nas suas redes sociais, o ator contou que semana passada, em Canela, cidade lá do Rio Grande do Sul, ele foi detido por desacato após presenciar o abandono de um cachorro. Nós vamos colocar aqui a versão do Tito, que explicou detalhadamente o que aconteceu. Vamos ver. E aí, Tito, tudo bem? Ó, prometo ser muito breve com essa história aqui. Sexta-feira eu tava no Rio Grande do Sul, eu chegando em Canela, que era o lugar onde eu tava hospedado. Eu vi um carro arrancando do acostamento, onde ele tinha acabado de abandonar um cachorro, um vira-latinha, e esse cachorrinho disparado atrás desse carro, e só tinha nós dois, meu carro e o carro dessa pessoa, na rodovia. Esse cachorro disparado, mas muito rápido, desesperado, atrás desse carro. Eu vi essa cena, obviamente, pra quem me conhece o tanto que eu gosto de cachorro, o tanto de cachorro que eu tenho, eu fui atrás desse carro, e isso sem dúvida nenhuma aconteceria. Tendo feito isso, eu emparei ele com o carro aqui, ou, para aí, velho, que você não vai abandonar o cachorro e vai sair fora. O cara fechou o vidro e andou. Prova pra mim que, realmente, ele estava errado. Porque se ele tivesse certo... Não, não fui eu. O cachorro tava lá correndo, qualquer coisa. O cara é um gigante agora. Esse cara acabou e deu um tiro no pé. Talvez ele não saiba o que ele tava fazendo. É crime, abandonar um animal, é crime. Cheguei e falei, velho, você tá louco, abandonando um cachorro no meio da rua, e me saiu um policial direto da brigada. Ei, bom, fala baixo! Você tá falando muito alto! Aí, velho, juro por Deus. Quem me conhece sabe, velho, que eu defendo a polícia pra c... Que é um puta trabalho de maluco sair pra defender as pessoas, mas todo saco de laranja tem... Saco de laranja tem laranja podre, eu dei de frente com elas. Mas, enfim. Aí, cheguei e falei, ó, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Eu segui esse cara porque ele acabou de abandonar um cachorro aqui. Eu tenho a placa do carro dele. Eu fiz um vídeo desse cara, eu seguindo ele. Porque quando eu falo seguindo, você acha que é uma... Seguição de filme e cambalhota e capota. Não, eu fui atrás do cara. Foi isso que eu fiz, entendeu? Ele falou, ó, beleza, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí, nisso, chegou outra viatura com dois outros policiais, que foram esses, os da história toda. Um gordinho e um magrinho. Esse cara, velho, chegou e falou, ó, você tá falando muito, velho. Fala baixo, não quero saber de cachorro, não quero saber de história. A gente vai resolver isso aqui. Se tiver infração de trânsito, você vai tomar multa, porque veio seguindo o cara. E acabou, vai cada um pra sua casa. Fala menos, você fala muito, velho. Aí eu falei, beleza, tá tudo certo. Se é isso aí que você tá falando, quem sou eu pra mudar o que você acha? Mas você sabe que é crime que tá acontecendo. E qual que é o seu nome? Eu falei, Felipe. Aí ele falou, então, Felipe, você vai lá pro seu canto? Eu de máscara, né, tudo mais, todo mundo. Ninguém sabia quem eu era. E principalmente o que eu queria é que ninguém me visse lá. Isso é uma puta de uma... Por mais que seja uma coisa positiva, eu ter salvo, tentado salvar um cachorro, é polêmica, isso não... Que coisa de... Mano, enfim. Aí eu falei, ele falou, Felipe, então você vai lá pro canto, Felipe. Para de falar que você fala muito, eu já tô de saco cheio de você, beleza? Essa história tá dando o que falar, pano bramanga, e realmente é muito doida, né? E a gente tá justamente no mês de abril, que é abril, acho que é abril laranja, abril laranja, abril laranja, que é o mês de proteção aos animais, assim. Se realmente for fato, verídico, assim mesmo, essa história do Felipe Tito, ele fez uma atitude nobre. É óbvio que a gente também quer ouvir o outro lado, né? É, eu acho que essa história vem ensinar a gente a sempre estar conectado com algo maior e fazer, talvez, as coisas de um jeito mais simples, talvez, né? Porque às vezes nem sempre compensa. Ele podia ter tido outros problemas com essa atitude que ele teve e talvez quem tá assistindo e que vê ou presenciar uma cena dessa, às vezes é melhor simplesmente fazer o bem. pegar o cachorro, cuidar, levar pra adoção ou fazer qualquer coisa e não tentar, né, um algo mais porque... Não tentar afrontar. É, às vezes a gente pode acabar tendo algum tipo de resposta ou da polícia ou de alguém que não seja tão legal. Enquanto ele tava ali, correndo atrás do outro carro, ele podia ter até acontecido alguma coisa com ele. Imagina um acidente de trânsito, uma coisa terrível. Acho muito legal o que você falou, de pegar e de adotar o bicho, mas eu entendo também a fúria de verdade, de falar a coisa que mais me tiraria do sério. Eu sou colega de trabalho, é a judiação com o bicho. Eu seguro qualquer peteca, mas essa do bicho me faz perder a linha total. Então espero que a gente... Sabe, era mais fácil? Salva o bicho, tira a foto da placa do carro, faz um vídeo do cara fazendo alguma coisa, depois a gente corre atrás. Não podia ter o cachorro que já foi ali lascado e ainda ele perder a vida. Agora a gente vai direto. Vocês viram que ontem a gente mostrou pra vocês o tanto que o TV Fama tá aí pegando o melhor de cada lugar. Alô, Alô, Bahia em Salvador, Metrópolis Brasília e por aí vai. Agora vamos direto com a Ali Clem. Ela é linda e ela é da TV Pampa e vai esclarecer esses fatos pra gente diretamente do sul do Brasil. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Boa noite, Lígia, Líne, Júlio. Tudo bom com vocês? Vou começar então mandando um beijo aqui do Rio Grande do Sul, já que hoje é o dia do beijo, né? Um beijo pra você também. Bom, repercutiu muito essa história do Felipe Neto e, de fato, vamos combinar. Felipe Tito, só pra frisar, por favor. É, Felipe Tito. Ele poderia ter se colocado numa situação bem desagradável ali porque o que aconteceu foi na sexta-feira, foi em Canela, que é uma cidade turística aqui no Rio Grande do Sul, e foi tarde da noite, era mais de 10 da noite. Ele viu esse carro, viu essa cena, como ele contou ali, saiu, emparelhou com o carro, e isso poderia ter gerado uma situação de violência, mas também ficou bem claro, pelo que ele mencionou, que ele saiu de si, ele ficou alterado e a gente sabe como é que é, né? Esses casos de abandono de animais, eles são corriqueiros e são indignantes. Então também dá pra entender que ele explodiu ali e acabou tomando uma atitude irracional. Bom, aí ele foi seguindo esse carro e foram pra esse posto da Brigada Militar, que é a nossa polícia militar aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente pra que esses motoristas também, eles deviam estar se sentindo seguros, não sabia quem é que estava no carro de trás, e acabou sendo detido. Agora, é uma situação bastante peculiar, a gente ouvindo o lado dele é muito nobre, só que também temos que ouvir o que se passou do outro lado. E a produção do TV Fama chamou, entrevistou o Major André Lima da Silva, comandante do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, pra expor o lado da Brigada Militar nesse caso todo. Então, convido vocês a conferir a reportagem. Se me permitirem, nesses casos aí, a Polícia Militar, a Brigada Militar aqui do Estado do Rio Grande do Sul, quando há uma reclamação de uma pessoa, é comum nós abrirmos um procedimento pra investigar a conduta dos nossos policiais pra verificar se elas foram adequadas, tá? Então, isso é importante que todos saibam. Uma pessoa ligou para o 190 e disse que um veículo estava sendo perseguida por um veículo, enfim, estava sendo seguida por um veículo, e o Policial Militar que estava de serviço abriu o cartel pra que ele entrasse e pediu pra que uma patrulha nossa que estava na rua fosse até o local pra atender a ocorrência. Em virtude disso, foi lavrado o termo circunstanciado e as partes foram levadas pra delegacia lá pra que fossem ouvidas lá e registrada a ocorrência. Houve uma discussão ali entre eles, né? Eu não sei exatamente as palavras que foram usadas, o que foi dito, de que forma, né? Isso eu não consigo te afirmar. Assim, a gente averiguar esse procedimento aí, ouvir todas as versões. A ocorrência, o termo circunstanciado aí, são delitos de menor potencial ofensivo. Então, como não era possível lavrar a ocorrência no próprio local, ele foi conduzido pra delegacia pra se fazer esse registro lá. No próprio registro consta lá que ele não foi ouvido naquele momento lá. Nós vamos verificar ali câmeras na cidade que tem pra ver se procede. Aclarecimentos do Major. Vamos agradecer, então. Ali, Clem, muito obrigada, viu, por vocês terem entrado no nosso programa com seu frescor e com novas informações. Porque, afinal de contas, as informações é o que queremos levar ao telespectador, não é verdade? Obrigada. E essa cidade linda aí. Eu só deixo aqui um funcionamento, que é onde está esse cachorro, gente. Porque tudo isso aconteceu e o cachorrinho acabou realmente abandonado. Então, tomara que ele seja encontrado. É, o pior da história toda é essa. A gente tentou entrar em contato. Muito obrigada. A gente tentou entrar em contato também com o Felipe Tito, mas ele disse que não vai se pronunciar porque já se pronunciou através das redes sociais. mas ele era em contato. E até a espera...